Olá meninos, olá meninos, é mais um vídeozinho nosso, especial de Natal Coca-Cola Vamos acompanhar a carreata e ver como que vai ser A caravana Natal 2016, patrocínio Volvo, é, tem uma Volvo aí Como que é seu nome? Stephanie? Stephanie Então esse vídeo vai ser pra você Stephanie, eu vou filmar todo o trajeto pra você Depois você assiste lá, tá bom? Tchau, tchau A população toda na rua aí, acompanhando a carreata de Natal Olha que imagem linda A decoração do shopping, contrastando com a... Lindo demais Tá nos 60, tá ficando mais bonito ainda Acompanhando aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. O que é que vem aqui? Vai na licença? Papai Noel? Botei um capacete bem na hora, sacanagem Dá oi bebê Oi Mas esse tamanho aí em cima, piaca E aí 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 E aí